Novas notícias do Glorioso no Fogão News. Advogado revela a ligação de John Textor com o CEO da Reboque e crê em novos parceiros estratégicos. Botafogo fez os olhos dele brilharem. A entrada de John Textor, como investidor do Botafogo, vai abrir as portas do futebol brasileiro para a chegada de outros empresários estrangeiros. É o que acredita Jorge Galo, advogado que está acompanhando o americano no processo de aquisição da Safia Alvinegra. Ele citou até mesmo a ligação de Textor com o Matthew Tulley, CEO da Reboque, acreditando na chegada de novos parceiros para o Glorioso. A vinda do John, acho extremamente importante para este momento, porque você consegue trazer um investidor estrangeiro, e é um cara do mundo da tecnologia. Fiz fortuna e fez o nome neste mundo da tecnologia, mas já é do esporte, do futebol. É interessante ter um investidor que tem essa parte de tecnologia, é bem relacionado. Por exemplo, ele tem sociedade com o dono da Reboque, é super bem relacionado para trazer parceiros comerciais estratégicos para o Botafogo. Não é uma estrutura como a do Red Bull ou Grupo City, mas é um sócio que tem clubes em outros países. Isso é interessante para o futebol brasileiro, afirmou Galo. Vai incentivar outros investidores a olhares o Brasil com bons olhos. E acho que a disparidade cambial facilita bastante você ter um investidor externo. Hoje a moeda está muito desvalorizada frente ao dólar e ao euro. Isso possibilita que você tenha atenção maior desses investidores, completou. Jorge Galo deu também mais detalhes de como foi a escolha de Textor pelo Botafogo. Após ter sido apresentado ao clube pelos consultores Sairo Arruda e Danilo Caixeiro, da Matix.